Música Olá queridos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa DEC TV e esse é o quadro Lições Bíblicas. Hoje estudaremos a lição de número 11, que tem como tema A Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? O texto do óleo está em Jó capítulo 36, versículo 15, e está escrito assim Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó capítulo 32, versículos de 1 a 4, depois capítulo 33, versículos de 1 a 4, capítulo 34, versículos de 1 a 6, e o 36, versículos de 1 a 5. Graças a Deus! Professor Joás, mais uma vez conosco, é um privilégio, uma honra tê-lo conosco, e hoje nós vamos trabalhar a última lição das teologias dos amigos de Jó. E essa, tudo que indica Eliú, dos quatro aí, era o mais novo, né? E nós vamos estudar essa lição importante, e a lição posterior nós falaremos da resposta de Deus a essa aflição de Jó. Importante esse trimestre, né? Essa lição é muito bacana, porque ela mostra qual é o papel do sofrimento nisso tudo, né? No crescimento, no desenvolvimento do caráter e tudo, e nós vamos ter uma certa explicação aí sobre a necessidade do sofrimento para esse crescimento efetivo, né? Professor, lembrando que nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. As lições do sofrimento e da restauração de Jó. Então nós estamos aí na décima primeira lição, nós estamos quase chegando ao final do nosso trimestre, um trimestre rico, né? Talvez o amigo leitor do livro de Jó, até mesmo as pessoas que têm nos acompanhado, quero agradecer aos nossos ouvintes, as pessoas que têm nos ouvido durante esse trimestre todinho, né? Durante esse ano, durante esses anos, né? De ADEC TV, né? E principalmente nessa reformulação do programa, e eu quero agradecer a você pela companhia e dizer que você é muito bem-vindo ao nosso programa e que você é muito especial para Deus e para nós também. Então, para todos que estão acompanhando, está vendo aí o desenrolar, né? O subir de cada degrau nessas lições. Nós estudamos dez lições até aqui, agora décima primeira, e nós estamos vendo aí como é que começou o livro de Jó, Deus dando testemunho, depois vieram aquelas tempestades, as interpéries lá na vida de Jó, os amigos aproximaram, nós já percorremos aí praticamente 34, 35, agora 36 capítulos dos 42 do livro de Jó. Importante essas lições, né? Aqui a gente vai falar mais do capítulo 32 e do 36, né? Do 32 ao 36, até o 36. Então, olha só, a gente já viu 31 capítulos até aqui. Depois de um longo discurso de Jó, no capítulo 28, ele faz uma defesa da sabedoria divina, da real sabedoria, aí do 29 até o 31, ele faz uma defesa da sua integridade, da sua ética, né? E a gente viu na lição passada. E até o 31, ele termina, ele olha para o passado, para o presente dele, tem uma perspectiva futura ainda do Redentor que virá, né? E para redimi-lo, e você vê aqui, a partir do capítulo 32, uma figura nova, né? Eliú. Eliú significa ele é meu Deus, né? Filho de Baraquel, né? É abençoado por Deus, né? Aquele que Deus abençoa. E é o mais novo desses quatro amigos, a gente tinha conhecimento de três amigos até agora, né? Aí aparece Eliú, ele diz que ficou em silêncio porque os outros tinham mais idade, então tinham mais experiência, conhecimento, sabedoria, né? Tinham mais voz, né? E ele esperou que eles se calassem, e ele ainda pergunta, vocês não vão mais falar mais nada, né? Acabou os seus argumentos, vai ficar assim? Jó é justo e Deus é injusto? Vai ficar desse jeito? Vocês não vão falar mais não, então eu vou falar, né? Aí aparece essa figura aí de Eliú, nós vamos ver alguma coisa do discurso dele, alguns problemas e alguns acertos do discurso dele. Verdade, e por sinal, o mais jovem, né? É. Dos amigos. Vamos lá, introdução. Veremos a teologia de Eliú exposta em quatro grandes discursos teológicos, capítulos 32 a 37. Esse discurso se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações. Pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Parece que, nesse ponto, Eliú tem razão, né? O sofrimento é um professor. A forma que Deus usa, às vezes, isso é uma verdade bíblica, por exemplo, para que você tenha mais paciência, a forma que Deus age, para que você tenha essa paciência, é te colocando em situações onde a paciência é exigida. É provada, né? Então, Deus te dá a prova, o sofrimento, e você sai lá na frente, no final, com mais paciência do que antes. É uma prática, né? Não é só teoria. Você vai adquirindo mais e mais experiência nesse sentido. E o sofrimento é pedagógico nesse sentido. Essa lição também, como as demais, é dividida em três capítulos. Primeiro, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Segundo, capítulo. O sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o capítulo terceiro, o sofrimento como um grande instrumento pedagógico de Deus. E todos eles são divididos ou subdivididos em três tópicos. Primeiro, Deus é soberano. Nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, isso não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Olha bem, Deus não está realmente nessa obrigação de responder todas as ações ou todas as petições. Ele é soberano. Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quiser, a quem Ele quiser. E nós, seres humanos, precisamos entender isso. No caso de Jó, não é que Deus não queria responder a Jó, mas tinha um tempo essa resposta de Deus. Então, essa, vamos dizer assim, na linguagem humana, Deus não está ligado a esse tempo nosso, mas eu estou falando uma linguagem humana. Essa demora, segundo o nosso tempo, trouxe essas indagações desses amigos de Jó e do próprio Jó. Então, esse amigo de Jó, Eliú, vem trabalhando algumas questões muito importantes aqui nesse contexto. Não dá para um súdito cobrar nada de um rei, estando na posição de súdito, diante desse que está na posição de rei. Deus é soberano sobre tudo no cosmos, isso aí Eliú acertou em cheio. O que parece distoar aí é a situação dele achar que Jó não devia fazer o que ele está fazendo, de cobrar a audiência. Jó é justo a posição de Jó, de querer, embora Deus não tenha a obrigação de responder, Jó quer respostas. E, de fato, a gente vai ver depois que quando Deus se apresenta, ele não traz respostas. Mas o fato de Deus se apresentar já mudou tudo na experiência de Jó. Então, faltou um pouco de... Assim como faltou a habilidade, ele faz, Isofar, faltou um pouco de empatia da parte de Eliú. De empatia, de se colocar na situação do outro, de tentar entender da perspectiva de Jó o que Jó está passando. Nesse sentido que eu falo de se colocar na posição do outro. Professor, e aí vem uma pergunta. Será que se o que aconteceu com Jó, se tivesse acontecido com qualquer um desses amigos, qual seria a postura desses amigos de Jó? Seria que Deus daria o mesmo testemunho que deu de Jó em relação a esses amigos? Me parece que não, porque Deus quer destruir eles depois, certamente pelo modo como eles agiram com relação a Jó. Falaram de coisas que não entendiam. A teologia deles seria outra, eu acredito. Não é? É o padrão de vida. Eles só têm essa teologia que eles estão apresentando aqui porque não é com eles. Aí faltou, foi empatia mesmo. Bildade ele faz, Zofar, e agora Eliú, poderiam ter dito as mesmas coisas que disseram, só que com uma outra postura, uma postura de mais humildade, em vez de ficar rebatendo Jó, acusando Jó o tempo todo, de mais humildade. Se eles tivessem empatia, não ia dizer Jó, você pecou, admite. Eles iam dizer Jó, quem sabe essa situação, você está passando, você está colhendo algo que você plantou lá, quem sabe. A postura, o jeito de falar, seria diferente. Verdade. nesse sentido, faltou mesmo, tudo que faltou aí foi se colocar no lugar do outro. Sentia a miséria do outro. Agora, por isso que eu estou te falando, professor, quando a gente fala dessa forma, se colocar no lugar do outro, eu me pergunto, é o seguinte, será que se fosse com eles, eles agiriam da mesma forma? Ou gostariam que agisse assim com eles? Então, eles também não sabiam. É muito fácil sentar no problema e julgar o outro. Mas quando está sentindo a dor do outro, ou passando por uma situação que o outro está vivendo, a situação muda completamente. E é o que esses amigos não fizeram. Eles julgaram muito pesado com o Jó, sem saber, vamos falar de novo, estão falando assim em todas as lições, praticamente, o pano de fundo da historicidade bíblica. Eles não conheciam que Deus estava por trás daquilo ali, dando uma permissão para aquilo ali acontecer. A teologia, digamos assim, a teologia não está muito equivocada, mas, eles partem do pressuposto de que Jó está tendo o sofrimento que ele merece. E esse pressuposto está equivocado. Errado, né? Completamente errado. Então, é fato que a gente colhe o que planta, é fato que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar certamente colherá. Isso é fato, é teológico, é bíblico, correto. Mas, no caso de Jó, Jó está nessa situação não por algo que ele plantou. E eles partem do pressuposto teológico e olham para a situação e fazem uma teologia em cima da situação sem conhecer toda a história. O que acontece, né? E quem sabe a gente não faça isso também de vez em quando. Verdade. O certo é que não deveríamos. Eles não deveriam ter feito e nós, se fizermos também, não deveríamos fazer. Verdade. Estamos errados se procedermos assim. Ninguém deve olhar para a situação de ninguém e chegar para essa pessoa cheia de pressupostos. Admite o seu erro, admite o seu pecado. Não. A gente deve, como cristão, como pessoas que andam com Deus, a gente deve ter palavras de ânimo, de conforto, de consolo, de exortação, se for o caso. Mas a exortação é no sentido de mostrar para a pessoa o caminho, para a pessoa acertar. Não foi o que eles fizeram. Eles já chegaram de voadora, né? Descendo por resto. Pé no peito, né? É verdade. De voadores. Isso é muito ruim, né? Pressupondo que Jó estava passando pelo que estava passando, porque merecia isso. Não era o caso. É o ser humano, né? É o ser humano. Ponto 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. De novo, ele tocou num ponto crucial, né? Mas, nesse caso de Jó, ele estava errado. De novo. Sim. Porque, não é que Deus não queria revelar-se a Jó. Ainda não era o tempo de Deus revelar. Porque, na eternidade, no tempo de Deus, ele estava dando testemunho de Jó ao adversário. Eliú fala isso aqui depois de Jó passar três capítulos do livro, 29, 30, 31, defendendo sua ética, sua postura moral, sua promoção de justiça social e tudo. Ele vem com essa aí, não é, você está falando aí que Deus está em silêncio, que Deus se afastou de você, que Deus está ignorando o seu pedido por uma audiência, mas Deus é um Deus que fala. A teologia está correta. Deus é um Deus que fala. E Deus fala de várias maneiras, na sua revelação oral, na sua revelação escrita, na sua revelação natural, na sua revelação sobrenatural, sonhos, visões, profecias. Isso está correto também. A teologia está corretíssima. O que está errado? Os pressupostos. Ó, Jó, Deus está falando com você, você que não está ouvindo. E sabe por que você não está ouvindo que você é orgulhoso. Olha só. Soberbo. Quase que assim. Você é orgulhoso. É por causa do seu pecado de orgulho que você não está ouvindo Deus. Ele deve estar te falando em algum sonho e deve ter te falado em alguma visão com a voz da natureza. Deus está sempre falando você que não ouviu porque você é orgulhoso. E a gente vê nos capítulos 22 aos capítulos 29, a gente vê o próprio Jó questionando isso buscando a resposta para isso. Então ele erra no falar aqui de novo. Não é que Jó não estava ouvindo, Jó não estava entendendo aquilo ali. E Deus se manteve em silêncio naquele momento. Era o tempo dele. E Eliú estava errado em falar dessa forma, chamou ele de orgulhoso. Pesado isso. Pesado, pesado. Será que a história se repete hoje, professor? Ah, será? Acho que a gente estaria sendo muito cético se a gente falasse que não. Cético, o senhor está pegando leve. Pegando leve. Vamos lá, ponto 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da sua enfermidade. Olha bem. Agora, olha aqui. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Você olha as características que Eliú dá a esse anjo aí, é muito interessante mesmo. Se você pensar que Jó já falou de um redentor nesse livro e agora Eliú fala de um mediador, a pessoa de Cristo é quem mais se encaixa nesse perfil se o cristão tem anjo da guarda certamente é esse anjo aí. O Senhor Jesus prometeu estar ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Verdade. Então, nesse sentido o crente tem sim anjo da guarda. Se a gente olhar para esse anjo e admitir que é uma teofania que é a pessoa de Cristo está em todos os lugares em todos os momentos. Faz sentido. Verdade. Agora, quando a gente fala desse mistério da redenção Eliú estava destacando mais uma vez que Jó estava sendo provado exatamente por causa do orgulho que nesse tempo ele ia ser restaurado dessa forma que ele precisava esperar que ele precisava questionar Deus. Você vê, Eliú acerta em muitas coisas e erra em outras. Ele ele fala que ele usa até uma figura de linguagem nesse sentido de que Jó está sendo provado a ideia de que como um oríveis refina o ouro joga o ouro lá no fogo e o ouro sai do outro lado sem impureza nenhuma perfeito sem impureza essa é a ideia dele de Jó estar sendo provado e ele ele diz que ele chega a fazer uma oração para que Deus prove Jó até o fim até que não haja impureza nenhuma nesse sentido a gente passa sim por provações o sofrimento quando nos sobrevém nós que andamos com Deus o sofrimento vem para isso mesmo para tirar as impurezas para aparar as arestas tirar as impurezas queimar tudo que não presta para que a gente saia purificado do outro lado então dói o fogo o fogo queima a impureza mas queima o ouro também dói é necessário a provação ela é dolorosa mas é extremamente necessária para para o desenvolvimento cristão para o desenvolvimento do crente então Jó Jó estava sim sendo provado estava sim sendo refinado mas mais uma vez os pressupostos de Eliú estão equivocados e muito equivocados não é por causa do orgulho ele está sendo provado não é para não é Deus querendo provar que ele é soberano e que Jó é orgulhoso não é esse o sentido da provação aqui verdade professor nós vamos dar uma pequena pausa um pequeno intervalo voltamos já já estamos falando da lição de número 11 a teologia de Eliú um dos amigos mais jovens de Jó não saia daí voltamos já já revistas de escola dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021 lições bíblicas de adultos com o tema o verdadeiro pentecostalismo estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais comentada pelo pastor Ezequias Soares autor de diversos livros graduado em letras mestre em ciência da religião professor de hebraico grego e apologia cristã entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo o compromisso com a palavra de Deus o batismo o batismo no Espírito Santo a atualidade dos dons os frutos do Espírito o poder para curar e muito mais o mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós esta é nossa identidade este é o legado dos céus para todo cristão sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus CPAD a editora da escola dominical não temas é hora de virar a página do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto Agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá queridos, estamos de volta, esse é o programa DEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando a lição de número 11, a Teologia de Eliú. Essa lição é importantíssima nessa grade que estamos estudando aí, desse compêndio aí de 13 lições do nosso trimestre. Essa lição de hoje fala o seguinte, o sofrimento é uma correção divina? Professor Joás, já estudamos aqui no primeiro capítulo que as provações têm uma conotação pedagógica. Isso é a Bíblia que faz parte de um conceito nesse quesito cristão, que a gente não pode ficar livre disso aí, não pode isentar isso aí do nosso currículo cristão. É importante falar isso hoje, porque há, no meio religioso, pessoas pregando o contrário disso. Exatamente. De que se alguém está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, é porque está em pecado, ou é porque não tem a fé suficiente para vencer, para ter sucesso, para ter dinheiro e coisas do tipo. E isso não procede biblicamente falando. A Bíblia nos dá uma certeza de que no mundo nós teremos aflições, mas que é para a gente ter coragem. Porque se Cristo venceu o mundo, nós também vencemos. Paulo, depois de ser apedrejado, de ser dado como morto, ele levanta, todo machucado, e os primeiros crentes que ele encontra, ele fala é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Não tem reino sem sofrimento. É importante essa teologia ser reforçada, é importante a gente entender que o sofrimento revela a soberania de Deus e revela a justiça de Deus. Deus não é injusto ao permitir que os justos sofram. Muito pelo contrário, ele está permitindo que esses que estão passando pelo sofrimento sejam aperfeiçoados e sejam mais maduros, eticamente, moralmente, espiritualmente. Isso é muito bom. Eu li um livro uma vez, tem bem tempo já, Declina e Queda do Império Romano, é um livro histórico muito bom, e eu me lembrei de uma frase de um general Godo, Odoacro é o nome dele, e ele falou que todo o império é enriquecido sob sangue. Ou seja, ele estava trazendo a conotação exatamente desse sofrimento, dessa luta travada, dessa angústia, dessa batalha corpo a corpo. E a gente vê isso no reino de Deus também, que o império, a igreja do Senhor, o reino de Deus, ele foi formado, criado, debaixo do sangue de Jesus. Houve um sofrimento, uma luta, uma tribulação, uma angústia que Cristo passou, que Jesus passou, e que hoje foi formado. Se a gente for analisar a questão da pérola, como a pérola é formada, para a pérola ser formada, a ostra precisa ser ferida. É um sofrimento, isso faz parte, mas olha o que se extrai da ostra, uma pérola de grande valor. Então o sofrimento, ela produz essa expectativa de um, vamos falar assim, de um nicho pedagógico, ela produz no cristão uma perseverança, uma fé, ela aguça os desejos por Deus e por aí vai. A gente não está dizendo que o cristianismo é só sofrimento. Não, não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que o cristianismo também, há sofrimento no cristianismo também, como em qualquer outro lugar. O que acontece é que a gente tem a convicção de que Deus passa com a gente nesse sofrimento. E ele passa justamente para que a gente cresça, que a gente seja aperfeiçoado no meio desse sofrimento. Se a gente falar que é só sofrimento, nós vamos falar num sentido masoquista. Não é essa a ideia. O reino de Deus é gozo, ele é prazeroso. E o sofrimento provoca esse gozo em nós. As tribulações. Mas isso aí é igual a um deserto. O deserto da nossa vida precisa ser transitório, ele não pode ser permanente. A tribulação também é transitória, não é permanente. Você passa por uma tribulação, venceu aquilo ali, vida que segue, vitória e vamos cantar. Glória a Deus, cantar do outro lado do rio e dar glória a Deus. É assim que tem que ser. Isso não pode permanecer a vida inteira no sofrimento. Não é assim. Jó passou por um sofrimento. Quanto tempo? Não sabemos, né? A Bíblia não menciona quanto tempo Jó viveu nesse sofrimento, mas o estágio final da vida de Jó, a gente sabe que foi muito maior, três vezes maior, né? Já citamos isso aqui, do que esse período que ele passou ali antes desse sofrimento. Ou seja, o gozo foi muito maior do que a tribulação. Sim. E foi bom. Capítulo 2, professor, e o nosso tempo não para? O sofrimento como meio de revelar a justiça e soberania de Deus. Ponto 1, a justiça de Deus demonstrada. Ponto 2, o caráter justo de Deus. E o ponto 3, a defesa da soberania de Deus. Quando defende a justiça de Deus, ele o faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode todo poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou-o subterender? Deus jamais age injustamente. Por isso, contraria a sua própria natureza. Olha que ele se juntou aos três amigos e pancada em Jó. Ele entendeu as palavras de Jó, quando Jó se justificava, né? Ele entendeu as palavras de Jó como uma afronta à soberania de Deus. É como se Jó tivesse, no entendimento desses quatro amigos, é como se Jó estivesse dizendo que Deus me infligiu esse sofrimento. Eu tenho sido justo a minha vida inteira. Então, eu sou justo e Deus é injusto. Deus está sendo injusto ao me infringir esse sofrimento. Eles entenderam que era isso que Jó estava dizendo. A gente já falou disso aqui, a gente já percebeu que não é isso que Jó estava fazendo. De forma alguma. Na lição anterior, a gente comentou sobre isso. Mas eles partiram de um pressuposto, se agarraram a ele, de que Jó está em pecado. E isso prejudicou todo o discurso deles e prejudicou a visão deles do que realmente estava acontecendo. E prejudicou a amizade deles também, em certo ponto. A gente vê que Jó não deixou de ser amigo deles, mas com certeza essa amizade foi arranhada. Eles trocaram farpas ali o tempo todo. E isso não é bom. Amigo tem que ser sincero, mas essa coisa de ficar acusando, isso não serve em lugar nenhum. Muito menos uma amizade. Você não sabe, você não conhece a situação, mas você acusa. Isso aí, acusar sem fundamento é complicado. Você mexeu num negócio muito bom, professor. E a gente, encerrando esse ponto 1 do capítulo 2, quero até falar sobre isso, até mesmo os nossos amigos que estão em casa, os nossos irmãos e amigos. Olha bem, a franqueza é muito bom, né? Ser franco é muito bom. Mas o excesso da franqueza é prejudicial. Nem tudo que a gente sabe que é verdade tem necessidade de a gente falar. Exato. Então isso é muito complicado. É no mínimo falta de educação. Não é? No mínimo, não é para dizer o mínimo. Então o que a gente precisa fazer? É fazer uma alta análise. Será que eu gostaria que falasse isso de mim? Eu acho que se todo mundo pensasse nisso, a gente evitaria de falar um monte de coisa. Talvez poderia ter acontecido isso com os amigos de Jó, caso eles usassem empatia. Se eles fossem empáticos a Jó, né? Se eles tivessem colocado... Eles poderiam criticar a Jó, né? A gente já falou isso aqui também. Eles poderiam criticar, mas com outra postura, né? Uma postura de empatia. Porque crítica faz parte, ajuda a gente a crescer também. Tem gente que... Eu já vi gente falando que não existe crítica construtiva. Toda crítica destrói. Não concordo com isso. Eu acho que crítica ajuda a pessoa a crescer, sim. Eu fico feliz quando alguém me critica. É uma oportunidade que eu tenho de crescer. De melhorar. A gente sabe, é lógico, a gente não é bobo assim, é esse sentido. A gente sabe que há críticas que são maldosas. Isso aí é fato. Críticas como essa, que partem de pressupostos sem fundamento. Aí são maldosas. Mas quando é uma crítica sincera, feita com sinceridade, a pessoa tem que abraçar aquilo e tomar como oportunidade para crescer. Hoje tem alguns comentários modernos. A gente vê muito sobre isso aí. Já falamos desse livro aqui algumas vezes. Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. É um livro conhecido aí no mundo administrativo. E eu até falo disso aí. Que geralmente uma crítica destrutiva, ela vem de pessoas que estão fazendo bem menos que a gente. Isso. Não tem fundamento para criticar. Não tem fundamento. Aí a crítica não serve. É o caso dos Amigos de Jó. De pessoas inferiores, né? De pessoas inferiores que vêm numa palavra maliciosa, num comentário capricioso, que acaba fazendo mal. Hoje, no mundo moderno, está usando muito uma palavra que é muito boa, que é o feedback. Então, eu acho muito legal essa palavra feedback. É uma vez de mão dupla, né? Eu dou um feedback ou eu recebo um feedback. É uma ajuda. É uma crítica, mas com a intenção de alguém ajudar. Isso. Ajudar. Isso é muito legal. Isso é bacana demais. E a gente precisa disso, tá? Eu acho que você devia melhorar assim, assim, assim. Destacar os pontos positivos. Vamos falar um exemplo disso aqui. A gente encerra aqui. O próprio Jesus fez isso. Se a gente observar as sete cartas, as sete igrejas, né? Na verdade, um livro só, mas as sete igrejas do Apocalipse, as sete cartas, né? Aos sete anos da igreja, a gente vai ver Jesus dando o estilo de um... O que os grandes líderes falam hoje, de um feedback, é estilo um cachorro quente, um sanduíche. Ele vem com a qualidade, faz uma observação severa e depois fecha com a qualidade. É uma ajuda extraordinária. Isso é uma ajuda. É uma crítica? É. Mas é uma correção. E essa correção faz o quê? Crescimento. Então vem de alguém que tem autoridade para falar e que não quer só criticar, mas quer ajudar. E você percebe que quer ajudar porque não só evidencia onde está o problema, mas aponta onde está a solução. Ótimo, ótimo. Isso é bacana, né? Isso é muito bom. É muito top. Isso é muito bom. Professor, vamos lá no ponto 2 e 3, então. O caráter justo de Deus e a defesa da soberania de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz excepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Bom, nesse ponto aqui ele também tem razão. Ponto, eu estou dizendo na teologia, já frisando isso aqui. Mas a forma que ele aborda isso aí a Jó é muito complicada. Ele não dá margem nenhuma a Jó pela reclamação ou pelo questionamento de Jó, pelo apelo de Jó a uma autoridade maior. Você vê, o tempo todo Eliú acerta muito, mas acerta errando, digamos assim. Porque Deus é justo, sim. Aí ele defende o caráter de Deus, a justiça de Deus e faz toda uma defesa jurídica ali do próprio Deus. Como se Deus precisasse de alguém para defender. É verdade. Mas Eliú faz isso. Mas ele faz isso partindo do pressuposto de que Jó acusou Deus de injustiça. E não foi o que aconteceu. Ele está correto no que ele está falando, mas ele está errado quanto ao momento onde ele está falando e a pessoa com quem ele está falando e o pressuposto pelo qual ele fala o que ele fala. É o que eu percebo que é uma linguagem minha, mano. Ele está batendo em Jó para o tabela. Ele está defendendo em Deus, mas está pancada em Jó. A ideia está certa, mas o resto todo está errado. Não é o lugar, não é a hora, não é a pessoa que é correta para ouvir aqui. O caráter de Deus, ok, justíssimo é isso aí mesmo. Mas Deus também não precisa de ninguém defender, se ele definiu isso muito bem. E ele não precisava usar isso para julgar isso na cara de Jó, falando que Jó estava errado em questionar com Deus. Complicado, né? Vamos lá. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Olha aí, Jó 34, 33. Ele o encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes. Olha bem. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça como Jó dera a entender. Jó não deu a entender que Deus estava agindo com injustiça. Ele só queria buscar uma resposta para os questionamentos de só isso. Isso é injusto. Eles que não entenderam, né? Não é que Jó deu a entender. Eles que não entenderam o que Jó falou. Tanto é que a teologia de Jó é melhor do que a deles. Porque não parte de pressupostos, parte do conhecimento de Deus. É realidade, né? A teologia correta, ela parte da revelação de Deus de si mesmo. Eliú está correto. Deus se revela de várias formas. Eliú sabe disso. Mas Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas ele ouviu talvez de fontes primárias, de algum profeta, de algum sacerdote. Porque a teologia dele é muito correta. Desde o capítulo 5, 17, onde ele fala desse Deus Todo-Poderoso, a expressão Todo-Poderoso aparece mais 30 vezes. Desde o capítulo 1, 21, que ele fala desse Deus soberano, a soberania de Deus aparece muitas outras vezes no livro. Sem falar que Jó falou do Messias. Falou da soberania de Deus, da justiça de Deus, do poder de Deus. Então, a teologia de Jó é boa. A teologia desses amigos de Jó é confusa. Porque ela tem argumentos corretos que estão embasados em pressupostos equivocados. Então, é confusa, é uma teologia confusa. Verdade. É complicado. E o que a gente percebe aqui também é que há um embasamento em coisas humanas. E as coisas de Deus não podem ser levadas dessa forma, não devem ser levadas assim. Isso é uma lição para a gente também, a gente que gosta de teologia. Essa teologia que a gente consome, a gente lê muito de vários teólogos aí. A gente precisa saber identificar a fonte dessa teologia. Verdade. A gente falou na lição passada aqui de alguns pressupostos, algumas coisas que sobrepõem a Bíblia. Tem a teologia boa e tem a teologia ruim. A teologia ruim, ela olha para a revelação de Deus com pressupostos. Assim como fez Bildade, Elifaz, Eliú, Zofar. Eles apresentaram argumentos teológicos muito bons, embasados. Eles são embasados teologicamente nos argumentos deles. Mas tudo usado contra a pessoa de Jó, com pressupostos equivocados. Então é a questão de ir para a revelação de Deus já com a lente pré-estabelecida. A gente jamais deve fazer isso. Não pode, né? A revelação de Deus tem que ser absorvida na sua forma pura. É o melhor jeito de fazer isso, a escritura. A maior revelação de Deus está na escritura. Verdade. É ler a escritura sem qualquer lente que seja. A gente pode citar algumas lentes. A gente falou na lição passada, marxismo, socialismo e outras coisas. A gente pode falar de um calvinismo, de um arminianismo. A gente pode falar de um adventismo, a gente pode falar de um luteranismo. Eu leio a Bíblia com as lentes de Lutero, com as lentes de Calvino, com as lentes... Não, eu tenho que ler a Bíblia e buscar a revelação do autor. Verdade. Na dúvida, pergunte ao autor. Não pergunte em outras fontes. E eu já vi muita gente fazendo interpretação errónea da Bíblia, professor, até mesmo buscando lentes que a gente pensa que são simples e a gente que estuda a Bíblia, estuda a teologia, a gente sabe que é legal, a gente precisa, por exemplo, a Bíblia tem muito conteúdo histórico. Então a gente precisa da história bíblica, até mesmo a história secular para interpretar. A história secular está aí e muita coisa que é tirada dos livros que estão nos livros seculares, os livros de história, são tirados da Bíblia. Reis grandes, por exemplo, com Nabucodonosor, Davi e outros mais, são tirados da Bíblia. A gente sabe disso. A geografia também são lentes que, se a gente não vigiar, isso sobrepõe a simplicidade, o conteúdo, a veracidade da Palavra de Deus. Isso é perigoso. A gente, é muito interessante a simplicidade da revelação de Deus. A gente ouve mestres, nossos mestres aqui, como o João de Deus, por exemplo, ele falava uma coisa, eu era criança ainda e eu sempre ouvia, até meu pai repetindo isso, de que a Bíblia explica a Bíblia. Falei isso aqui agora, lembrando eu. Uma chave hermenêutica melhor do que essa é impossível. Qual a exegese que eu uso para a Bíblia? Bíblia. Eu tenho vários livros da Etágea que ele me deu há muitos anos atrás e uma dessas anotações eu vi num livro de, me parece que é Bibliologia, numa disciplina, ele escreveu lá de punho mesmo, 70% da Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, 20% da Bíblia são conteúdos históricos e geográficos e 10% da Bíblia é só o Espírito Santo para revelar coisas assim que estão ocultas aos nossos olhos. E só citar aqui o sofrimento como um instrumento pedagógico, já falamos muito sobre isso, o caráter pedagógico do sofrimento e também adorando a Deus na tormenta. Foi exatamente o que aconteceu. A gente vai ver aí a partir do capítulo 38 até o 42 de Jó, nós vamos ver que Deus começou a revelar-se a Jó e ele entendeu exatamente isso aqui, que o caráter desse sofrimento, o que que se produziu em Jó e ele então pôde adorar a Deus mesmo estando naquele momento de calamidade, de lá no pó, literalmente no pó e ele teve força para adorar esse Deus maravilhoso, criador de todas as coisas. Aí sim os seus amigos entenderam quando Deus revelou a eles também. A gente tomar para a gente a lição de Eliú, Eliú acertou muito, mas até no que ele acertou ele estava errado, por quê? Verdade. Porque ele achou que o sofrimento de Jó era causado pelo pecado, então ele partiu de um pressuposto equivocado e aí o resto está tudo errado. A base está errada, o resto está tudo errado. Aprender errado vai passar errado. A gente tem esse tipo de teologia hoje também. Está desse jeito é porque não tem fé, é porque peca demais. Enquanto você não parar, enquanto você não deixar o pecado, enquanto você não tiver a fé de Deus, não vai ter sucesso. A gente parte de pressupostos equivocados e cria teologias que parecem verdadeiras, parecem corretas, mas não são. A gente dá um poder à obra que elas não têm, né? Isso. Isso é muito perigoso. Nós não estamos falando que o pecado não traz consequências. Esse pecado traz consequências, sim, e até uma separação eterna de Deus, né? Que é a condenação eterna. Isso. Mas no caso de Jó não era isso. Vamos deixar isso bem claro. Pois é. Chegamos ao final de mais essa lição, a lição de número 11. Estudamos hoje a teologia de Eliú e nós agradecemos a você por essa companhia maravilhosa. Voltaremos no próximo programa na lição de número 12. Queremos te agradecer pela companhia e dizer muito obrigado. Deus te abençoe. Forte abraço e até o próximo programa. Forte abraço e até o próximo programa.